Música Porque muitas vezes as pessoas pensam só que a corrida é um condicionamento cardiovascular, é ter mais ar, tem mais coração, é ter um transporte de energia mais eficiente no seu corpo. Mas se você não tiver estrutura, se você não tiver força, resistência muscular localizada pra ficar em pé, pra ficar numa postura adequada, vai falhar, ok? Você pode muitas vezes parar a sua corrida por uma dor nas costas, por uma dor nas pernas e não por falta de coração, por assim dizer, por conta de uma frequência cardíaca que você já não consegue mais, o coração tá saindo pela boca. Não necessariamente. É a famosa fadiga periférica, ok? E não a fadiga central, na falta de oxigênio que a gente fala por aí. Beleza? Então nesse ponto, um fortalecimento adequado do seu corpo também é interessante. E por que eu digo fortalecimento adequado do seu corpo? Porque você há de entender que você correndo, você tá no ar, depois você tá no chão. Você desequilibra o seu corpo, você desestabiliza. Então essa estabilização do seu corpo, manter o seu corpo firme, no qual você vai contrair a musculatura de forma, digamos, bilateral, porque uma hora você tá com o pé direito, outra hora você tá com o pé esquerdo, você tem que se reequilibrar, você vai trabalhando a musculatura do seu corpo, na sustentação do seu corpo, como um todo. Então quando você vai fortalecer o seu músculo, porque saiba, os músculos conversam entre si justamente pra fazer um movimento, pra você executar um movimento. Eles trabalham em conjunto pra gerar esse equilíbrio. Não é um músculo que fala, depois o outro fala, eles agem juntos. E quanto mais você conseguir trabalhar essa musculatura, o fortalecimento dessa cadeia muscular, muito mais vai ser eficiente para a sua corrida, para o seu objetivo fim. Que no caso aqui que a gente tá falando é a corrida. Sendo assim, com um corpo forte, você consegue uma melhor resistência para você continuar prosseguindo na sua atividade. Beleza? Fortaleceu-se o corpo, tá beleza, tá bacana, vai conseguir correr durante mais tempo. Porque você tem força nas pernas, força no tronco, pra você manter o seu corpo em pé. Ok? Dentro disso, entra um outro ponto, que é a coordenação disso tudo, né? Da consciência de como fazer, da coordenação intramúsculo e intermúsculo. Ou seja, entre cada feixe muscular, o que eu tô conversando lá dentro, as miofibrilas, e cada feixe um com o outro. Digamos, um grupo muscular contra o grupo muscular. Beleza? Na execução de um exercício. Assim, eu coordenando o meu corpo a maneira como eu quero me movimentar, facilita muito, traz fluidez para a sua corrida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma